Oi, bom dia! Tudo bem com vocês? Como é que tá o clima aí na cidade de vocês? Aqui amanheceu um clima bem gostoso, amanheceu chovendo, sabe aquele clima pra ficar no sofá ou na cama só assistindo? Bom, mas como não dá ainda, né? Tem muita coisa pra fazer, bora começar o dia. Vou fazer pra vocês hoje um pastelzinho bem gostoso, bem caprichadinho pro almoço, tá? Uma saladinha assim, tudo bem gostoso. Mas vou mostrar pra vocês agora como que tá a minha cozinha, tá? Tá certinha, louça toda limpa, consegui. Loucinha limpinha, lavei a da noite e lavei agora porque senão acumula muito, tá? Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá lá fora, como que tá bem gostosinho. E vamos agilizar por aqui, tá? Vou virar aqui pra vocês verem. Olha só, pessoal, amanheceu assim, ó, nubladinho, mas tá um dia bem gostosinho. Olha só, tá super gostoso. Então, vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, já separei tudinho aqui pra fazer aqui o pastelzinho, ó. Comprei essa massa aqui, ó, pra experimentar. Você tá vendo bem? Trindado, vou experimentar agora essa massa aqui. Mas já tem aqui a carne. Comprei essa carne aqui. Pouquinha, né? Porque, nossa, não dá pra comprar carne. Tá muito caro, muito caro. Mas aqui é cebola, já tá tudo aqui. Pimentão, tomatinho que eu vou usar. Meu ajudante aqui, ó, meu assistente aqui, ó. Ela tá até velhinha. E acabei de consertar ele, que soltou a cordinha, soltou a molinha de dentro. Aí eu não sabia o que fazer, mas entrei lá no YouTube, tá? Consegui, já arrumei, tá finalizado. Aí agora eu vou deixar vocês aqui comigo, tá? Vou preparar a carne já, porque daí ela vai esfriando, pra poder colocar na massa. Aí eu vou destrinchar isso aqui agora, tá? Eu vou deixar vocês aqui pra vocês acompanharem comigo, tá bom? Eu vou começar cortando aqui a cebola. Vou colocar a cebola aqui agora. Vou colocar a cebola aqui no meu ajudante. Isso aqui é uma maravilha. Você coloca aqui, ó. Olha só, beleza. Beleza. Vou deixar a cebola nesse potinho, porque daí não pega cheiro na geladeira. E aproveita os potinhos. Não vai pro lixo. Aqui, ó. Vou deixar esse aqui, aqui. Aqui, ó. Vou colocar aqui já. Olha só. Não é um ajudante tanto, ó. Agora eu vou colocar meu alho aqui. Vou pegar o alho que tava lá, que eu comprei umas coisinhas e não guardei ainda. Tem que guardar. Vou pegar o alho aqui. E agora eu já vou colocar o pimentão. Já tá lavadinho. Deixei tudo ele lavar. Eu vou colocar ele aqui. Pra facilitar também. Já vocês aqui. Então, pessoal, tá aqui, ó. A cebolinha já fritando. A cebolinha já fritando, pra ela ficar bem douradinha. Colocar a carne daí pra vocês. Ai, que delícia. Aqui. Hum. Que gostoso. Aí eu vou pegar aqui a carne. Aqui. Mas eu vou pegar assim mesmo. Minha mão tá limpinha. Vou colocar assim. Vou fazer tudo que você sobrar. Você guarde. Que sobrar, você guarde e coloca outra coisa. Coloca uma verdurinha e já faz outra coisa. Vou colocar um caldinho aqui, um temperinho. Ó, vou colocar esse aqui de bacon, que é uma delícia. Bem gostoso desse caldo. Vou colocar um só por enquanto. Se faltar, aí coloca mais sal. Agora eu vou deixar esse aqui dando uma refogadinha. Aí depois eu coloco mais um... Vou colocar o colorau. Vou colocar um pouco de páprica. E agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Olha só. Vou dar uma ajeitadinha agora nessa bancadinha aqui. Pra abrir aqui. Enquanto dá, vai esfriar, daí. Aí eu vou deixar abertinho pra finalizar isso aqui. Tá bom? Deixa eu virar aqui com vocês. Vou colocar um pouquinho de colorau já. Uma corzinha. Páprica. A páprica é bem gostosa. Páprica. E aqui. Açafrão. Acabou já. Enquanto a carne ficar pronta, eu já vou cortar aqui, esses tomates aqui. Vou fazer uma saladinha aqui com vinagretezinhos. É bem gostosinho. Vou cortar aqui. A hora desse carne tá, ó. Já tá bom. Tá um pastelzinho da hora. Tá um pastelzinho bem da hora. Bem gostoso. Vou fazer aqui. Eu ia fazer uma pastelãozinha, mas vou fazer aqui mesmo. Pronto, olha só. Pimentãozinho, tomatinho bem picadinho. Agora vai picar a cebola. Eu vou colocar aqui já o carpe, tempero essa salada já. E ela já fica aqui de óleo. Meus limões. Ficar meu limão. Vou colocar um limãozinho. Vou colocar o salzinho. Tem que colocar sal aqui, ó. Já tá vazio o pote. Tem que repor. Tem que ir lá lavadinha e colocar sal aqui já. Pronto, essa saladinha aqui. Vou deixar já na geladeira, ó. Que delícia. Vou deixar reservadinha ali que depois tá prontinho. Então, pá. Agora temos outra. Uma delicinha, olha só. Vamos juntar a bagunça. Vamos ver como é que tá de sal. Hum! Muito bom! Muito bom! Muito gostoso. Nem cachorro come, porque não vai sobrar. Só mais um pouquinho aqui pra finalizar. Só finalizar agora. Vou mostrar pra vocês como é que tá essa carne aqui, que vocês vão ver que gostosa que tá. Olha só que delícia que tá. Ó! Só deixar secar um pouquinho, né, que tá pastel. Mas, ó, tá bem gostosa. Tá bem gostosa. O pimentão dá... Nossa! Dá um toque. E a páprica, ó. Vou deixar apurar mais pra ficar mais sequinho. Pra daí eu colocar no pastel. Tá bom? Agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Eu tenho uma comprinha. Olha só a baguncinha que a gente formou aqui, ó. Eu tenho uma compra que tá lá na mesa. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Vou guardar essa comprinha aqui. Gente, olha só. Essa comprinha aqui eu fiz ontem. Só essas coisinhas aqui, ó. Só que tá aqui, aquela carne lá. Só essa aqui. Foi R$200,00. Pra você ver. Não dá mais nada no mercado. Hoje você... Antes você ia com R$200,00, você trazia a nossa... Trazia o dobro quase, né? Hoje você não traz nada. É umas sacolinhas. Aí agora eu vou levar isso aqui pra guardar. Colocar tudo no armário. Pra daí fazer o pastel. Tá bom? Bora lá então que eu vou começar a levar. E vocês vão me acompanhar. Vou levar tudo pra lá. Vou colocar essas coisas aqui no armário já. Pra tirar de lá. Enquanto a carne moída vai esfriando. Vou guardando aqui. Coloquei esse biscoitinho aqui, ó. A Isabela pra experimentar. Não tinha experimentado ainda. Manteigado. Vou ver agora, né? Maru que gosta. Tá vendo? Aqui é um bando de formiga por açúcar. Então, pessoal, eu vou abrir aqui a massinha agora. Pra fazer esse pastelzinho aqui. Daqui a pouco, ó. Já estão pedindo comida já. Mas é assim, ó. A solitária deles já criou família. Porque... É incrível. Deixa eu ver a carne aqui. Ó. Não sei pra vocês como ficou a carninha. Ó. Aqui, ó. Que gostoso. Agora eu vou abrir. Deixar aqui. Deixar aqui. Vou abrindo aqui já, ó. Tchau, tchau Agora eu vou esquentar esse óleo aqui já Esquentar aqui já dá pra começar a fritar Esquentar aqui Aí eu já tenho o feijãozinho pronto Aqui ó Tenho o feijãozinho pronto Fiz a noite, só vou esquentar E eu também não vou fazer arroz Opa, deixa eu tirar aqui pra vocês Aqui tá uma bagunça já Deixa eu tirar aqui que eu já tenho também aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Eu já tenho o arroz que sobrou Que eu só vou esquentar Que não dá pra jogar arroz fora Você esquenta ele Coloca um pouquinho de margarina Coloca água, um pouquinho de aguinha pra esquentar só Entendeu? Ou faz mais uma cebolinha Frita uma cebolinha, um alhinho Aproveita Faz bolinho, não joga fora Eu vou esquentar esse daqui E vou agora fritar esses pastelzinhos aqui Tá bom? Vou esquentar aqui já Aí Enquanto eu frito eu já vou aquecer esse arroz aqui ó Falei pra vocês que eu vou Eu vou aquecer Pega um pouquinho de água aqui pra mim Só vou Só pra fazer um pastel Olha a bagunça Olha a bagunça, só pra isso Aí, obrigada Vou colocar um pouquinho Só um pouquinho de água Que daí a água vai aquecer Eu vou tampar Deixar tampadinho aqui ó Que daí já aquece Pra você não virar esse pastel aqui Ó, douradinho Ó Douradinho Oi Deixa eu terminar aqui Olha só Hum, tá douradinho Vamos usar aqui ó Que já tá começando a esquentar Pronto Já tá começando Já vou ver esse arroz É aqui ó Esquentando já Pronto Pronto Os pastazinhos estão aqui fritinhos Depois qualquer coisa Eu frito mais Agora eu vou ver O arroz aqui Como é que tá Coloquei o almocinho aqui na mesa já Fiz um suquinho ó Suquinho de Que é de laranja Acho que é laranja fresca Não sei direito Da Trinque Bem gostoso Fiz uma saladinha aqui ó Tipo vinagrete Que tá uma delícia também Esquentei o feijãozinho Que fiz a noite O arroz ó Esse daqui ó Esquentei Tá até A parte branca e a parte amarelinha Porque era Com açafrão Mas não dá pra jogar nada fora Então Tá aqui Um pouquinho da carne moída Que sobrou E agora Deixa eu servir aqui Que já tem gente Batendo Batendo a boca Só Só esquentar o arroz Que você reaproveita Não joga fora Opa Já derrubei aqui Uma saladinha Dá uma mordida no pastel Vamos ver aqui Ainda separei aqui Fiz essa mordida Pra saber que isso aqui É com queijo Coloquei aqui Olha só Olha só Um pastelzinho Um arrozinho Um feijãozinho Uma saladinha ó Quer dizer que não tá gostoso E agora Deixa eu experimentar um aqui Só um pouquinho Hum Olha só Hum Tá muito bom Hum Hum Com queijo Tá muito gostoso Tá muito bom Muito gostoso mesmo Bom Agora que eu já coloquei aqui Bora almoçar Que tá todo mundo já Cê tomou que já tá gritando Olha só pessoal Já almocei por aqui Falei que tinha que fritar mais pastel Porque ó Eu já almocei Mas eles tão lá ainda ó Tá aqui ó Mais uma remessinha Fritei mais um pouquinho de pastel Porque Esse pastel ficou Bem gostoso mesmo Ficou bem temperadinho E só pra mostrar pra vocês né Um pastelzinho simplesinho Pode ser um acompanhamento assim Pro almoço né O arroz que eu reaproveitei Não jogo nada fora Eu reaproveito tudo Já só esquentei Ficou ótimo Feijãozinho Fiz aquele suquinho que vocês viram Ih Não é laranja fresquinha É da trinque É laranja parria tá E é isso ó Olha só a cozinha Após o almoço aqui ó Tá vendo Eu tenho que guardar esse Esse limão Colocar na fruteira Tenho que colocar esse alho aqui De molho também Colocar esse alho de molho também Guardar tudo isso aqui agora Aqui ó Tinha essa loucinha aqui pra guardar Mas já tem mais esse aqui Mas é assim mesmo Eu vou terminar isso agora Tá bom E esse foi um pouquinho Tá Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Foi um almoço simples Tá Um pastelzinho Por sinal ficou muito gostoso Fiz um suquinho O arroz eu esquentei Que era da janta tá Reaproveitei Guardei as comprinhas Mostrei pra você O valor da compra né Que você vai no mercado E tá um absurdo Você não traz mais nada E é isso aí Isso foi só um pouquinho Foi corrido Tá O vídeo foi feito Com muito amor pra vocês Espero que vocês tenham gostado Desculpem Um pouquinho do nervosismo Porque eu tô começando agora Mas Espero que vocês gostem Curtam os meus vídeos Tá Curtam os meus vídeos Deixa o joinha Tá bom Se inscrevam no canal Ativem o sininho Vejam os anúncios E foi isso Só um pouquinho pra vocês Só um pouquinho de coisas De Claudinha Tá bom Tchau